Música Senhoras e senhores, começa agora mais um For Talk Comigo Vitor Sarro e ela Ela que tá arrumada, feliz, sorridente, Marina Mantega É isso que você vai falar hoje? É isso, hoje eu vou te elogiar Ah, que bom, eu fico muito feliz quando você me elogia Porque cada hora vem um apelidinho Não, mas você não pode ficar brava com os apelidos Apelido é apelido Não, mas eu não fico, não fico brava E foram apelidos bons, He-Man é um bom apelido He-Man é um bom apelido É, maravilhoso Gina do Palito foi um bom apelido Gina do Palito é uma merda Um bom apelido, mas bem-vindo Hoje temos o Sérgio Lima novamente aqui com a gente Tudo bem, Sérgio? Prazer, obrigado por estar aqui com vocês aqui Obrigado, Marina Você vai na academia quantas vezes por semana? Todo dia Você toma um negocinho, né? Você toma uma balinha Tô chipado, tô chipado Sério? Você colocou chip? Sete chips aqui Fica com o bilhão parecendo o pescoço do Zezé de Camargo Que assaltado E olha só, brincadeiras à parte Hoje o assunto vai ser bom Porque eu vou ter uma consulta grátis com ele Um dos maiores economistas do país Samy Dana Muito obrigado, prazer estar aqui Obrigado, Sérgio, Marina, Vítua Vamos lá, Fortalcast Fortalcast, gostou desse nome? Gostei, é um nome chique Não foi a gente que escolheu Mas é um bom nome, né? É bom, dá uma valorizada Nunca estamos em quatro Hoje é raridade, viu? Ah, então Forte é uma forte Hoje tá um dia bom Para você E aí? Fique tendo Cara, eu quero te fazer uma pergunta Já de início O Brasil A gente sabe que a gente foi muito roubado nos últimos anos Ah, é? Historicamente Foi muito roubado Desde os portugueses O Brasil é muito rico mesmo? Tipo, a gente é muito rico? Olha, tem duas formas de avaliar a riqueza Se a gente pegar o PIB O que é o PIB? Quanto A gente gera de riqueza Num ano É alto A gente é a 12ª maior economia do mundo Agora A gente é o 6º país Em população Então Você tem que pesar isso E você tem que pesar a distribuição Não é bem distribuído Também A gente não é muito produtivo Então se a gente pegar Por exemplo A produtividade Que é quanto um trabalhador Gera para a economia Um americano Equivale a 4 brasileiros Então um Um Victor Sarro Ele equivale a 4 Victor Sarro Por quê? O número é mais ou menos esse Um americano gera 30 mil dólares De riqueza ao ano E um brasileiro 30 mil E um americano 120 mil dólares Aí tem vários motivos Para a gente explicar isso A educação é ruim A infraestrutura é ruim Impostos Governo atrapalha Por exemplo Você pegar o tempo de deslocamento De um brasileiro Numa cidade como São Paulo Ou Rio de Janeiro É de 3 horas por dia Entre ir e voltar para casa Isso você não está produzindo Isso Isso encarece Então a gente é um país Rico Mas não quer dizer Que a nossa população Viva bem Sim A gente nesse critério De qualidade de vida A gente ainda é pobre E o que é bom no nosso país? A gente tem várias coisas boas No nosso país A agricultura Competitiva A competição da agricultura É boa Então por exemplo Se a gente pegar a soja Estava falando agora Nos bastidores Se você pegar a produtividade Em soja Do Brasil É muito maior Que vários outros países Então a gente Porque produtividade É quando você gera Teoricamente Para você ganhar mais Você precisa aumentar A produtividade Então É o único caminho E em agricultura A gente consegue Vários indicadores Melhores Do que os nossos concorrentes A gente tem um grupo A gente ouve muito Muito tipo Caramba Hoje a semana A gasolina vai subir De novo Hoje vai subir Hoje de novo Vinte e poucos centavos São seis Acho que são Nove e meio por cento Um e seis por cento Outro Diesel e gasolina Samir É óbvio Não é nenhuma pergunta Partidária Essa mesmo É só por curiosidade De quem é a culpa De tudo estar subindo Vamos lá Acho que Não tem um culpado A gente tem que entender Um pouco o movimento Primeira coisa Vamos falar da gasolina A gasolina O principal componente É o petróleo O petróleo está subindo No mundo inteiro Eu estava na França Há dez dias A gasolina na França Na Europa em geral Está doze reais Mas se a gente pegar O que o petróleo subiu Você tem uma quantia significativa Mas petróleo É cotado em dólar E o dólar subiu muito Para ter uma ideia Desde o início da pandemia O real É a segunda Ou terceira moeda Que mais se desvalorizou Então a gente Sofre um pouco com isso Então quer dizer O preço em dólar Já está alto E aí o real desvaloriza São duas porradas Na nossa cabeça Então isso Isso ajuda muito E o mundo inteiro De uma forma geral Está vivendo O que os economistas Chamam de estagflação Que é uma estagnação Ou seja O país não cresce E Você tem inflação Ainda que o Brasil Vá crescer 5% Esse ano A gente está meio que Recuperando O que a gente tomou De porrada No passado É muito louco Porque existe uma culpa Porque eu nunca sei É muito difícil Por que a nossa moeda Desvaloriza tanto A gente tem uma vantagem Sobre a bolsa Porque a gente começa Um pouquinho mais tarde A gente já está vendo O que tem tendência Ou não tem nada a ver Não pense o seguinte Tudo que é notícia Os investidores Capturam E revêm o cenário Então é mais ou menos Que nem o Waze Você saiu da sua casa Você está dirigindo Para o seu trabalho Teu 30 minutos Aí foi lá Quebrou um caminhão O Waze recalcula Vem uma informação nova O Waze recalcula Ah Teve uma liberação O Waze recalcula Para baixo Então É mais ou menos Que assim funciona Preço Você tem o preço Aí vem uma notícia Essa notícia É processada No mercado E aí o mercado Precifixo Recalibra o preço Para cima ou para baixo Por que a gente Foi tão mal? Aí eu estou falando Em relação ao dólar Particularmente O Estado brasileiro E aí vários países Latino-americanos Eles acham que o governo Tem que se meter em tudo Então Ah Vamos resolver O governo brasileiro E até acho que Acertadamente Deu dinheiro lá Emergencial Só que além de Dinheiro emergencial Ele não fez a outra parte Você está aumentando O gasto de um lado Aí você tem Que ou diminuir Gasto do governo De outro Ou aumentar a arrecadação Aumentar a arrecadação É aumentar o imposto A gente já paga Uma alíquota muito cara E não cortaram Gastos Então você tinha A reforma administrativa Que era super importante Acabou Ficando Ficando Ainda não foi A reforma tributária Também acabou Não indo Porque Você tem muitos setores Que tem benefícios Então sei lá Setor automotivo O setor De farmácia Então o cara Fala Não Você vai aumentar Imposto aqui E vai gerar Ruído E aí cada setor Quer defender o seu E aí politicamente Nenhum Nenhum Deputado Governador Prefeito Até o presidente Quer comprar brigas Com os setores Então fica fazendo A gente estourou A dívida pública A gente está gastando Muito mais Do que deveria Furou o teto Semana passada E aí Isso a gente vê Inflação E as pessoas Acabam acreditando Menos no país O investidor fala Olha Se antes Eu queria Eu cobrava 6% de juros Para pôr dinheiro aí Para emprestar dinheiro Para você Agora eu quero 10 12 E o empresário também Porque ele fala Olha Eu não vou botar dinheiro Nesse país Para ganhar 5 ou 6 Eu quero ganhar 15 20 Só que 15 20 Significa o que? Serviços mais caros Então Quando eu vendo Essa caneca Tem o custo E tem a margem Nenhum empresário Quer ganhar Zero Não é uma instituição Filantrópica Então vai aumentando Isso porque aumenta o risco Então a gente acaba Ficando num país Caro O que você está achando Do ministro da fazenda? Ele está tomando Medidas boas Medidas ruins? Não O discurso do Paulo Guedes Desde o dia 1 É um discurso Que o mercado gosta É um discurso liberal Ele fala em privatizar Ele fala em diminuir O tamanho do estado Ele fala em Em austeridade fiscal Só que a prática Não é muito isso Semana passada A bolsa desabou Por conta disso E aí de novo Não sei se dá para Culpar o ministro da fazenda Individualmente Mas o fato É que a gente não conseguiu Privatizar O quanto a gente gostaria Ainda que você tenha Eletrobras e os Correios Encaminhados Não concluíram a privatização Você tem aquele famoso Caso da TV Brasil Que era chamado TV Lula Que é a EBC Continua gastando um monte Você tinha uma promessa De cargos técnicos Nas empresas públicas O que acabou Tendo no primeiro momento Mas hoje você tem Muitos militares Então também não é necessariamente Um cargo técnico E eu diria que a agenda liberal Frustrou muitos Você tem vários Vários executivos Tem o Salim Mata Inclusive que saiu do governo Semana passada Teve quatro integrantes Da pasta da economia Que saíram O Paulo Guedes estava saindo Mas Sambi Você não acha que também Que é desonesto A gente Até não sei se é essa a palavra A gente culpar só o governo Porque quando a gente vem Para um ano Pré-eleitoral O próprio Congresso Não quer também Trabalhar em cima De uma reforma administrativa Que vai ser Um empecilho Na reeleição De muitos deputados É Eu acredito que não tem um culpado Como eu falei Eu não estou culpando O Paulo Guedes Eu não estou falando Você Estou falando de maneira geral De maneira geral Você representa a economia No ministro Mas a gente sabe Que primeiro Ele não tem poder Para resolver tudo E segundo Você tem essas questões Eleitorais Por exemplo A gente viu Até Vou voltar nisso Esse auxílio emergencial O auxílio Brasil Eu acho super necessário As pessoas estão passando fome E tudo A questão É que Isso deveria ser compensado Por um corte Sei lá De privilégio Ou das emendas parlamentares E não vão fazer isso Aumentaram o gasto Não vão aumentar o imposto Que também é super impopular Então a gente fica Com uma dívida ruim Isso vai gerar inflação Gira desincentivos A bolsa é o termômetro Esse negócio Que a quem interessa O teto de gastos É o mercado financeiro Isso é uma besteira O Lula falava isso É uma besteira Eles querem culpar O termômetro pela febre O mercado financeiro Só mostra assim Para esse cenário A gente estima ganhar tanto E nenhuma empresa brasileira Torce para você ter desemprego Para você ter economia ruim Porque você vai vender menos Então existe isso Mas eu concordo com você A gente tem que cobrar Não só o ministro da economia Mas tem uma conjuntura Os parlamentares Aprovaram o fundão partidário Aprovaram um monte de emendas E isso que deixa inviável A conta O problema não é esse gasto Emergencial Ou auxílio Brasil Pontualmente Eu te pergunto Porque você como economista Assim Muito sóbrio Eu vejo que De maneira geral Pela imprensa E aí isso influencia Grandiosamente A população Acaba Exercendo uma pressão Muito forte No ministro da economia E aí isso afeta Bolsa Afeta mercado Quando de repente Todo esse empecilho Está dentro do congresso Porque Justamente porque Qualquer reforma Ou redução de gastos Afeta a política Que é feita dentro do congresso Inclusive com privilégio Aí eu acho que Que é muito mais Um problema político E técnico Eu por exemplo Não acredito Que o Paulo Guedes Não saiba O fundamento da economia O cara é formado Em Chicago Ele sabe O que precisa ser feito Mas por outro lado Você tem um presidente Falando Precisa releger Aqui Provavelmente falando isso Como qualquer presidente Faria O que eu acho Que falta É uma clareza Para a população Então às vezes Explicar A gente está fazendo isso Vai dar inflação Vocês querem isso Vai dar inflação Vai dar merda Daqui a dois anos É País Comunicação né Mas o que ele está fazendo hoje Vai dar merda Daqui a dois anos É Se não cumprir o teto E você não faz reforma Que é o que está encaminhando A gente está vendo inflação A inflação está disparando O dólar está disparando Os juros Estão disparando A gente está com uma taxa De 2% Daqui a um ano Deve passar de 10% Então Isso é um É uma consequência Claro Em parte A pandemia atrapalhou Atrapalhou e muito Mas outras coisas Você não explica Pela pandemia Como o fato Que eu citei Que a gente só Só desvalorizou menos Que a Argentina É a Venezuela Então No mundo inteiro Então a gente tem As nossas Os nossos problemas Mas de novo Eu não acho que o problema É do Paulo Guedes Eu acho que é a conjuntura Mas a comunicação Deveria ser feita De forma clara Esse negócio Que o Estado Tem que ser cada vez Mais presente Ficar ajudando As pessoas É um discurso Muito sul-americano Que não dá certo A gente já viu isso A gente A gente Já viu esse problema No passado A gente tem a Venezuela Que chegou Onde chegou Parte Para falar disso A gente tem a Argentina Numa crise eterna Que só se agrava Que loucura E a gente não aprende O que a gente vê É que sempre Pré-eleição A gente sofre muito Principalmente No mercado financeiro Porque todas as medidas Populistas São tomadas Nesse momento E principalmente Por pressão Do Congresso Nacional Então se a gente Não tiver uma mudança Política Até numa reforma Política Mas veio de tudo A gente passou Por um ano de pandemia Teve essa coisa Do fica em casa Economia A gente vê depois Mas a economia Não respira assim Ou afetou tanto Essas paralisações Sem dúvida Isso sim É um problema mundial Você fica em casa Você perde Fora políticos Que muitos Ilicitamente Estão sendo investigados Enriqueceram Na pandemia Todo mundo perdeu Você perdeu Na saúde Você perdeu Assim Se pudesse escolher Não teria economia Agora O que eu acho Que a gente pecou Foi não ter feito Redução de gastos Por exemplo Você faz show Veio a pandemia Você se ferrou Você foi lá Cancelaram os seus shows Você não tem o que fazer Aí o seu iluminador Se ferrou O seu maquiador Se ferrou O seu produtor Se ferrou Todo mundo se ferrou Agora os políticos Mesmo os que não Trabalharam Em tempo integral Ganharam a mesma coisa Você tem professor Inclusive Então Mas isso é Isso é a reforma Administrativa Mas aí não depende Do Paulo Guedes Não, não Eu não Veja Eu não estou Responsabilizando Estou longe De responsabilizar O Paulo Guedes Estou explicando Esse processo É processo ruim Por exemplo Em faculdade Federal Teve algumas Que chegaram ao seguinte Absurdo Pandemia Não pode dar aula Beleza Não vamos dar aula presencial Todas as faculdades Particulares Deram aula por Zoom O cara lá Da federal Falou Não, não, não Eu não vou dar aula Por Zoom Por quê? Porque tem aluno Que não tem celular Tem aluno Que não tem computador Tem aluno Que não tem internet Portugal Portugal deu um computador Pra caral Sabia? É? Sério? Que animal Deu um computador E forneceu internet Então Aí O cara fez isso Então o cara queria receber Recebeu Sem dar aula Nem presencial Nem isso Isso não existe No mundo Então quer dizer É esses privilégios Que não fazem parte Do 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 normal Então quer dizer A população sofreu muito Com a pandemia Mas o setor público Não Porque eles tem Uma realidade diferente E a gente ainda tem Parlamentares com Assim Se a gente for ver Desde foro privilegiado Passaporte diplomático Assim O número do Brasil Disso É absurdo Teve uma reportagem Que rodou muito No whatsapp Semana passada Não sei de quando é Que mostra O custo O nosso sistema Político Senadores Deputados É o mais caro Do mundo Do mundo E aí O Paulo Guedes Tentou Fazer uma reforma De municípios Tem 5 mil municípios Tem município Que não tem nada Só que tem vereador Que custa Tem prefeitura Ele falou Vamos juntar Mas não consegue Então O melhor caminho No meu entendimento É você Ser claro Na informação E aproveitar Seja o presidente O ministro A popularidade Para falar Olha Esses caras Se eles votaram Não estão deixando A gente aprovar isso Para fazer uma pressão Porque senão O político Ele vota Para continuar Político Eu por exemplo Sou absolutamente Contra a reeleição Não é porque é do Bolsonaro Qualquer uma Que aí o cara fica Pensando um mandato De 8 anos 30 anos Deveriam ser 5 E acabou Isso não é um problema Que começou agora Mas a gente vê E aí não é só Bolsonaro não É governador Todo mundo quer Continuar no poder E eu acho Temerário isso Assim Porque a gente fica Os primeiros 2 anos O cara trabalha Alguma coisa E os outros 2 anos Ele fica pensando Nos outros Então a gente Perde muito No país Isso Ô Semei Eu te acho foda Pra caralho Eu te vejo Eu acho Eu acho você Muito inteligente Mesmo assim E eu acho Que o que falta Na nossa base Talvez Eu não sei se você concorda Eu acho que a escola O sistema de ensino Já está um pouco Muito ultrapassado Do que deveria estar A gente vê esses Colégios construtivistas Que estão tentando Mudar algumas coisas Mas ainda o principal A gente sai da escola Sem saber o que é Imposto de renda Sem saber porra nenhuma Existe alguma chance De isso mudar E implementar Uma educação financeira Na escola Eu nem acho Que é só uma educação financeira Tem projetos Estão implementando Mas é uma questão De civilidade O que é uma ONG O que eu pago de imposto Por que eu pago de imposto Pra onde vai É uma coisa Uma noção de mundo Tipo Desde Sei lá Direito do consumidor Estatuto do idoso Uma questão de civilidade Eu não discuto Da importância de química Física Geografia História Mas isso também É uma questão de vida prática O que eu acho Que as pessoas confundem É educação financeira Com fazer conta Então em vez de falar Três bananas Mais cinco Eles fazem Três dinheiros Mais cinco Mas não é esse o problema O problema é você entender Assim Olha O que é inflação Por que a gente paga imposto Como calcula o imposto Pra onde vai o imposto E quem eu tenho que cobrar Porque a democracia A gente é uma democracia recente A gente teve poucas Poucas eleições presidenciais E em muitos casos de impeachment E tentativas de impeachment Todo presidente aqui Em algum momento Alguém fala Isso é ruim É uma insegurança jurídica Terrível Mas a democracia Não é só você ir lá e votar É você saber O que os políticos estão fazendo Prestação de contas O dinheiro O político Ele deve satisfação Pra todo mundo Pra quem votou nele E pra quem não votou E aqui Vira uma casta Como se fosse superior O cara fala Eu sou senador da república Me respeite Mas no fundo Ele que deveria respeitar O cidadão Não existe dinheiro público Dinheiro é nosso Ele vive dos nossos recursos Eu acho que a galera Não sabe investir dinheiro Eu comecei Eu sou um cara Não sou leigo Não sou o cara mais perto do mundo Mas também não sou leigo Mas comecei a investir dinheiro Há pouco tempo Porque a gente sempre acha Que o dinheiro Só investe quem tem E tipo Tem essa coisa E se for ver Tem um título direto Você começa a investir Com 30 reais Ninguém fica rico Investindo em 30 reais Eu acho que tem Dois pontos aí Interessantes O primeiro É que A gente tem que falar Da questão de futuro Um economista E Você tem que falar assim Olha Eu me preocupo Com que você Viva bem hoje De amanhã Até sua velhice Sim Eu sou Obviamente Eu sou contra O cara que vive tudo hoje E não vai ter no futuro Mas também é o contrário Eu não gosto Daquelas reportagens Que a criança lá De 8, 9 anos Guarda tudo Não tem vida E fala Ah, eu comprei um Sei lá Um videogame Eu acho que Que a questão da economia É você viver bem O fato é que Não dá pra contar Cada vez menos Com o governo A gente teve reforma Da previdência E até é saudável Isso aqui Você precisa destruir as pessoas Agora Quando você abre na internet No YouTube Tem um monte de gente Falando Eu vou te deixar rico É questão de De querer Para a hora do Bitcoin É Não, tem golpe Tem não golpe Tem cara que Ele vende o curso E acabou Não é nem que ele rouba O seu dinheiro Ele faz isso Vai te ensinar a investir Aí O que é o mais razoável No mundo inteiro É assim Ah, você é um humorista Cara, sua vida inteira Você fez teatro Você participou de Como roteirista Como redator Cara, a maior chance Que você tem na vida É ganhar dinheiro No que você sabe fazer Se você, por exemplo Falar Não, não Eu vou ganhar mais dinheiro Como investidor Ou como Sei lá Sócio de uma padaria Não faz muito sentido isso O que você vai ganhar No que você faz de melhor Agora Não é por isso Que você não vai usar O mercado financeiro Para proteger seu patrimônio E é isso que eu acho Que falta Então assim A gente tinha Cinco grandes bancos No Brasil A Caixa O Banco do Brasil O Itaú O Bradesco O Bradesco O Santander E agora A gente tem um monte O que não falta É banco Agora esses bancos Estão dando uma nova realidade Hoje com 100 reais Você investe em vários Produtos financeiros Que antes Você não tinha acesso Agora Nenhum investimento O investimento É um instrumento Sim Eu acho que a gente Não pode Fala assim Não, eu não preciso Fazer nada Eu vou investir Ficar rico E ficar em casa Isso é ruim Agora voltando A parte que você falou De educação Eu fiquei Acho que 17 anos Na FGV Como professor E A educação no Brasil E no mundo É uma coisa Que a gente não sabe Para onde vai Você pensar Desde que Você está falando De Portugal Uma das primeiras Faculdades lá do mundo É de Portugal Coimbra Principalmente Faculdade de medicina De Coimbra Você vê lá O jeito que davam aula Naquela época E que dão aula Hoje é muito parecido Não tem o slide Eu fui em Coimbra É lindo É no meio É em cima do morro Perto da serra É entre Porto e Lisboa No meio É lindo Porque são vários polos Minha mulher fez um curso Lá com cadáveres Minha mulher Fez um curso Lá A gente foi para lá O lugar é fenómeno Mas se você pensar O jeito que se dava aula Naquela época E se dava hoje É muito parecido Quase tudo mudou No mundo O jeito que a gente Se desloca O jeito que a gente Se comunica A mídia Mas o jeito que dá aula É a mesma coisa Então eu acho que a gente Precisa fazer uma reflexão Eu conheço muita gente Hoje que não liga tanto Para a faculdade E eu não posso falar Não, é um caminho ruim Então tem muitos casos De sucesso Então tem Você fez a faculdade, Mari? Fiz a administração Mas talvez você fazendo Uma faculdade, sei lá De arte cênica Será que ia te ajudar? Eu não sei responder Mas talvez não Talvez não Talvez você Assim, certos mercados Só quando for preso Agora desde os 19 anos Você dava Você dá aula Não, desde os 21 Você não conhece nada Da vida dele? Conheço bem Não pesquisou o convidado? Ok Não preciso pesquisar Desde os 21 anos Você dá aula Eu errei o número Desde os 20 anos Você dá aula Por que que você Se interessou Pelo assunto de finanças? Não, eu nunca pensei Em ser professor Meio que Acabei me formando E falei Pô, eu não sei muito Eu vou continuar estudando Continuar estudando E aí quando você faz Mestrado, doutorado Um caminho natural É você dar aula Você começa dando Pouca aula E cheguei a experiência Finanças Eu acho que é um É meio que nem A lei da gravidade Você pode gostar Você pode não gostar Mas ela vai afetar A sua vida Você pode falar Não, eu não quero saber Da lei da gravidade Tá, mas você jogar Alguma coisa aqui Vai cair e acabou E finanças é um pouco assim E o Brasil é um país Muito desafiador A gente tem A gente tem Muitos produtos financeiros São complexos A gente tem uma tributação Estranha A gente tem Inflação Na época Na época Na época a gente tinha Produtos que são males Como por exemplo Sei lá Título de capitalização Produto complicado Até mesmo O consórcio Muitas vezes É um produto ruim Então assim Acho que tinha Muita coisa para fazer Aí a mídia Sempre pede Vamos Pega um professor Para falar disso Daquilo E aí Sei lá Eu estava fazendo mestrado Depois doutorado Aí você fala Tá, qual que é a contribuição Que eu vou dar para a sociedade Às vezes essa contribuição Para mim É mais nítida Do que eu escrever Uma pesquisa Que talvez poucas pessoas Venham ler No futuro Você era nerd Quando você era Quando você estava na escola Eu adoro Você fala inglês Nerd Eu imagino o Samy na escola Você era nerd Não, eu Eu Não Ele é inteligente para camarada Não, ele é muito inteligente O cara tem cara de inteligente Não, eu na verdade Eu era meio isolado Assim Eu acho que eu não era Nem da turma dos Dos mais Mais da frente Assim Nem da turma do fundão Eu ficava meio No time do eu sozinho Eu gosto muito De ficar sozinho Copiava a lição Não, eu nunca tive Eu tive Eu nunca tive Copiavam dele Eu nunca tive caderno Assim Eu não Me irrita anotar Minha letra é muito feia Então eu sempre pedia Os cadernos De alguém que anotava Assim Ou estudava pelo livro Mas Mas não Eu Eu acho que tinha Eu comecei a A fazer as pazes Com os estudos No mestrado Assim Antes eu achava Acho que faculdade em geral E colégio Você vê muita coisa Que você não tem interesse Assim, né Chato O cara falando Muito chato Chato Claro que você faz O negócio para passar Mas muito Muitas coisas que eles apresentam É assim É um assunto que não te interessa Por um cara aí Que você não admira Assim, você sabe Você não fala Pô, eu não quero ser Esse cara também Então você fica no modo O modo avião Você liga lá Eu tive que comprar o caderno De um amigo meu Porque o meu pai falou Eu quero ver teu caderno E eu também não anotava Eu comprei o caderno Mas eu queria emendar uma pergunta Complementando o que o Sarro disse A questão do tesouro direto Nesse momento Que a gente está vivendo Da economia atual do Brasil Inclusive pós pandemia E inflação Bombando Tudo É bom comprar Tesouro direto? Olha Produtos financeiros Dificilmente Você tem alguns Que são ruins Por exemplo O título de capitalização É ruim O consórcio A maioria das vezes É ruim E eu posso falar Vários que são ruins Outros Depende muito do perfil Tesouro direto Eu vejo Duas possibilidades O primeiro É de reserva de emergência Aí Vale a pena Você ter aí Três De preferência Seis meses O seu gasto Em reserva de emergência Então por exemplo Você gasta Quatro mil reais por mês Quatro mil Então você vai ter Vinte e quatro mil De reserva de emergência A reserva de emergência Por definição Ela precisa Poder ser Ser retirada A qualquer momento E aí você tem Aquele tesouro selic Que é um título Que você pode tirar Qualquer dia Não oscila tanto Para reserva de emergência Ele rende Como o nome fala A própria taxa selic Taxa selic Que está seis e vinte e cinco Deve ir para Sete e setenta e cinco Sete e meio Agora na quarta-feira É pouco Porque é menos Que é a inflação acumulada Mas é o que tem Agora Um título que eu gosto Muito de indicar Como parte Da composição Para o futuro É o título IPCA mais Então você tem IPCA mais quatro IPCA mais cinco O que faz esse título São títulos mais longos Em que você tem A recomposição Da inflação Pelo IPCA Mais uma taxa Então se a inflação For dez E depende do prazo Você vai pagar IPCA mais quatro IPCA mais cinco Então se foi dez E ele é IPCA mais cinco Você vai ganhar quinze Ao ano Então é um título Que faz sentido Agora esse título É para o longo prazo E ele oscila No meio do caminho Então é um título Que você tem que Deixar De preferência Até o resgate Ah eu não sei Quando eu preciso Então tá bom Você compra um vencimento Mais curto Um mais médio Um mais longo Porque se você ficar mexendo Você pode ganhar mais Do que você esperar Mas pode perder Agora uma pergunta Que você fez Ah o Brasil quebra Esse tipo de título Você está emprestando Para o governo O governo Ele está pagando Esse título Em reais Então a chance de quebrar É pequena Por que? Primeiro O governo pode Se está vencendo Uma dívida E ele não tem dinheiro Ele emite outra Para pagar aquela E a outra coisa Que ele pode imprimir dinheiro Aí você vai me perguntar Não mas se ele fizer isso Gera inflação? Gera Gera inflação Para quem investiu No tesouro E para quem não investiu Então se você tem dinheiro Em reais Você respira Esse risco De qualquer forma Então a gente diz Que o tesouro direto É o risco mínimo Dentro do país Dentro do país É risco mínimo Agora Para quem tem mais dinheiro Ou para quem tem medo Do real Eu mesmo tenho Algumas Às vezes Alguns medos Diz Não Eu deixo sempre 30% Do patrimônio Ligado ao dólar Ligado ao dólar Ou na bolsa lá fora Ou num título Ligado ao dólar Porque Você compensa A oscilação Não é necessariamente Para ganhar dinheiro Mas é para Diluir risco O que a gente faz lá É isso Eu não sei Não tem nada Eu deixo alguém Cuidando para mim É exatamente isso Compra uma parte lá fora Uma parte aqui E na compensação Você vai Porque realmente Dá medo Porque eu acho que O sonho de todo brasileiro Que todo brasileiro fala Tipo é Com quanto de dinheiro Você pararia de trabalhar Todo mundo já fez essa pergunta Com quanto de dinheiro Você pararia de trabalhar E aí Essa pergunta é muito delicada Porque vai do padrão de vida Mas tipo Um brasileiro Para viver tranquilo Assim Um mínimo mesmo Comer Ele tem uma estimativa Tipo você consegue Parar com 5 milhões Olha A gente tem que fazer a conta De trás para frente Assim Quanto que você acha Que é uma renda adequada Para parar 4 mil 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil A conta assim De padaria É É É mais ou menos A seguinte Você vai precisar de 1 milhão Uns 2 milhões e pouco Para poder parar Para ter essa renda De 5 mil Agora Isso Você está em casa Vai só dobrando Entendeu Quer viver com 10 Você vai com É não Mas isso Supondo que você vai viver Uns 30 anos Com esse dinheiro Depois dos outros 30 Se você quiser viver mais Mas aí Mais Porque depende muito disso Porque você tem que ver A inflação Você tem que ver A sua inflação E você tem que ver O prazo que você vai viver Se a pessoa viver 90 anos É Aí Você mais ou menos Sem previsto Sem nenhuma doença Você tem que nascer Com 5 milhões É Que 5 mil reais hoje Por exemplo A renda média de São Paulo É acima De 5 mil De 3 mil Não De 3 mil 3 mil Mas Ao menos Mas se você quiser Plano de saúde Remédios Talvez 5 mil Não dê Gasolina Essa porra Porque Porque uma conta Que você faz Porque uma coisa É quando você gasta hoje Outra coisa É quando você gastar Quando você se aposentar O mix muda Você investiria Seu dinheiro Em poupança Ou CDB Não Poupança É um dos investimentos ruins Paga muito pouco Em várias épocas Paga menos Que a inflação Como por exemplo Agora E É muito tradicional As pessoas acham Que é garantido Pelo governo Não é Você está emprestando Dinheiro para um banco Para um banco E esse banco Te paga uma taxa fixa Então A diferença da poupança Para o CDB É que não importa Se é banco A, B, C, D ou E Vai sempre te dar A mesma taxa Que com a Selic 8,5 para cima É 0,5% Mais a TR Que dá 6,17% ao ano Mais a TR Que tem ficado em zero E se ficar Abaixo de 8,5% Que é o que tem acontecido agora Você vai ganhar 70% da Selic Mais a TR Então se a Selic Tiver 7% Por exemplo Foi para 7% Você vai ganhar 70% de 7% Que é 4,9% Mais a TR Que tem ficado em zero Sim Sim Mas não Mas não tem imposto Não tem imposto A poupança CDBs tem imposto Mas aí você tem CDB você empresta Dinheiro para banco Também Só que aí tem Tem banco Tem banco que te paga 12, 13, 14% Tem banco que vai te dar A vinculada ao CDI Agora Tanto a poupança Quanto a CDB Tem um negócio Que chama Fundo garantidor de crédito Se o banco Vira quebrar Então você emprestou Lá para o banco A FGC FGC Que é o fundo garantidor de crédito Até 250 mil Por banco E por instituição Garante Então você emprestou lá Por banco E por CPF Você emprestou lá Para o banco A O banco quebrou Até 250 mil É um fundo Que te dá 250 mil por banco E um milhão No geral Para que é isso? Para que você invista Num banco pequeno E não fique morrendo De medo do banco Quebrar disso Agora É Uma coligação De bancos Se um banco Grande quebrar Existe a chance Do FGC Quebrar também Então Então esse é um É um problema Doideira né Porque é delicado Eu sempre fiquei pensando muito A gente vê os bancos Hoje em dia Principalmente Você que trabalha em banco Está assistindo Eu peço até desculpas É uma pergunta De leigo mesmo Mas hoje Compensa investir em banco Ou compensa mais Você procurar um fundo De investimento? Olha Os bancos Antes Como eu falei Eles eram donos De tudo Você não tinha como investir Se não fosse com o banco Você ia numa corretora Você é um cara pequeno E não ia nem te atender Hoje Você tem Corretoras online Eu por exemplo Trabalho Eu tenho um portal Que se chama Invest News Que por sua vez É do Nu Invest Que por sua vez É do Nubank Mas você tem a XP Você tem A Anitta está lá No Nubank É a minha chefe É mesmo? Não Minha chefe Ela nem sabe quem sou eu Mas ela é sócia Ela é do conselho Então você vê Essa questão Então hoje Numa corretora Você tem o que a gente chama De supermercado financeiro Então você entra lá No Invest Você tem Centenas de produtos Você pode escolher E isso é Tem dois pontos Primeiro que democratizou E segundo Que essas que são 100% digitais Você não tem o gerente Porque o gerente Muitas vezes Ele tem uma meta lá E ele quer vender O que ajuda A meta dele Que não necessariamente O que é melhor Para você É Essa eu acho que é a parte Mais doida Porque tem crescido muito Esses bancos digitais E esses bancos Assim Eu acho que bancário Meio que dá uma mandada No mundo Se você for ver Não vai chegar uma hora Que os caras vão falar Não, ó Peraí Dá uma segurada aí Que a gente é o Bradesco A gente é o Itaú A gente não quer Outro banco de Itaú não É Eles perderam muito Espaço Não só com o Nubank Mas com outros bancos digitais E você teve Você tem dois fenômenos O primeiro É a concorrência Primeiro é a concorrência Você tem Mais bancos digitais Fazer a mesma coisa Mas quando você fala De investimento Você tem corretoras Quando você fala De crédito Você tem Fintechs de crédito Quando você fala De meios de pagamento Você tem pagamentos Então A gente teve Dois fenômenos Concorrência E disrupção Que a gente chama De coupling Em inglês Que é desacoplamento Antes Você ia ter Você ia abrir a conta Num banco grande Então se você queria Só crédito Cara, não interessa Tem que ser correntista Aqui Te vende um monte de porcaria Tem até aquela questão É venda casada Ou não Mas se você não tiver Você fala Você não tem relacionamento Eu não te dou Agora Você tem uma segmentação É crédito Você quer Tem várias empresas Que fazem isso Muitas vezes melhor Que os bancos grandes É seguro Você tem empresa de seguro É crédito imobiliário Crédito imobiliário E aí Você tem Eles estão A tendência é quebrar os bancos Não quebrar Mas eu acho que eles vão Se remodelar Eles vão se remodelar Até porque Essa questão de agência É muito custo Tem muita E eu, por exemplo Eu prefiro Quando eu tenho que ir Numa agência de banco Eu vou irritado Porque eu não consegui resolver Por conta própria Para mim Você imagina ele irritado Eu acho que tem anos Eu fico puto também Já que ele falou Desse banco digital E tal E as criptomoedas Vale a pena? É seguro? Eu até falei isso Outro dia Num podcast Durante muito tempo Na Globo Eu estava na Globo Jornal da Globo Sempre falei Olha, isso é muito arriscado Teve um momento Que eu falei Que teve bolha E eu acho que A bolha desceu E depois subiu de novo E as criptomoedas Todo Num determinado momento Todo mundo achava Vai acabar o dinheiro Você vai usar a criptomoeda Para pagar tudo Para pagar o café Isso não aconteceu As pessoas usam dinheiro Porém O que aconteceu E aí sim Nesse sentido Eu estava errado As pessoas estão usando Como reserva de valor Até porque Os Estados Unidos Foi lá e injetou Três trilhões de dólares Na economia Três trilhões de dólares Na economia Isso gerou inflação Inclusive em dólar Então para você ver Como a gente está mal Porque o dólar Teve inflação E a gente está perdendo O valor Diante do dólar Então a gente está perdendo Também duas vezes Nesse sentido Então ele vale isso Agora É algo muito arriscado Você tem o perfil De risco A oscilação De uma criptomoeda Num dia Às vezes é brutal Ela tem subido muito Eu mesmo Tenho criptomoedas Mas eu sugiro que Para a maior par do perfil Você ter 2% 5% Ter tudo na carteira É muito arriscado Agora Talvez seja o perfil De alguns O que eu estou vendo Eu soube essa semana Que o Eu esqueci o nome dele O fundador da Mozilla Ah não Mozilla Ele está trazendo Tanto aqui para a América Latina Que já lançou nos Estados Unidos Um browser Onde Você pode fazer Todos os seus pagamentos Em criptomoedas Inclusive Podcast Ser remunerado Via criptomoedas Então O mercado É Sabendo isso Isso Os donativos Serem enviados Em criptomoedas Então Acho que O mercado Está começando A normalizar Sim Eu acho que Tem uma questão Qual é o valor A mais famosa É o Bitcoin Mas você tem Milhares de criptomoedas Qual vai ser o padrão Que vai usar Também não adianta Cada um ter uma Ainda que você tenha Bolsas Que 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 façam a conversão Eu acho que é algo Para o futuro Agora Como tudo Tem risco E o histórico Tem mostrado Muito bom Agora Agora Você precisa ver O seu perfil Ser adequado A criptomoedas Quando estava 5 mil Bitcoin Eu falei Acho que eu vou comprar Um amigo falou Isso aí vai dar errado É Eu também me arrependo Amargamente É Do Jay-Z Acho que foi o Jay-Z Que o Jay-Z Ou o Wacom Alguns dos dois Recebeu Tipo Anos atrás Tipo Mil Bitcoins Mil dólares De bitcoins Assim E tipo E ficou lá O cara fez uma música Para o cara O cara falou Ah não tenho dinheiro Para te pagar Meu O que eu tenho É isso aqui Tenho mil bitcoins Então me dá isso aí Tudo certo E agora É mas assim A gente está vendo Essas coisas De um ponto de vista Do que deu certo Agora Tem um monte de estratégias Eu não sei se vocês lembram Tinha um joguinho Que chamava Second Life Que você tinha um personagem Aí fala Não Você vai vender curso Você vai ter um personagem Esse personagem Que vai fazer a faculdade Era um negócio Que agora está voltando Chegou até a agência do Bradesco É E aí não deu certo Não deu certo É da sua época Não é da minha Não Mas eu sei o que é Mas o Eu li nos livros Então Mas o que eu estou falando Assim Que tem várias coisas Que eram muito Ah mesmo aquele Qual que é o nome Daquela rede social Que era por áudio Que ano passado Clubhouse É Não deu em nada Esse problema Subiu muito rápido Então quer dizer É fácil falar Depois que aconteceu Né Então Ah deu certo Deu errado Literalmente Mas eu acho que ela morreu Numa estratégia ruim Porque liberou só para iPhone Né Nossa Era muito chato Sim mas mesmo Chegou só para iPhone Aí pô Mas mesmo no iPhone Muito chato Fez um baita sucesso Eu entrei Uma semana Fez sucesso Eu conheci Eu conheci uma galera A Cris Arcângeli Sim Uns caras que eu fiz Muito contato ali No Clubhouse Mas que depois Fui parar de entrar Porque aí Como qualquer sala Que você entrava Estava todo mundo Tentando vender seu peixe Sabe Mostrar a cara fodão Mas você vê que Assim São coisas Promissosas Sei lá Mais antigo O Orkut Pô O Facebook Quando lançou Não era nada Perto do 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 O Orkut Era legal De scrap Não mas mesmo assim Mas aonde partiu O Bitcoin Para onde está hoje Sim Pelo amor de Deus Posso mudar Total de assunto Porque acho que está Muito sério Ô Marina Fica à vontade Muito obrigada Eu não sei se vocês sabem Mas o Sam Ele adora uma sinuca Né E você ultimamente Ganhou um apelido Quero saber qual é o seu apelido E por que você ganhou esse apelido Foi no pânico Que eles me chamam de Psicopata adormecido É Porque Porque veio um médico lá Que é um médico doutor Rafa Kinnak Que eu gosto muito Que cuida aí da Faz os meus exames aí Periódicos E ele falou Não Sam Você tem o gene do psicopata Mas graças a Deus Ele está adormecido Porque provavelmente Você não teve nenhum trauma Na infância Nunca ninguém abusou de você Mas muitos psicopatas Têm esse gene Inclusive nos Estados Unidos Ele estava contando Que se alguém mata alguém Você tem esse gene Como atenuante Caramba Atenuante Eles levam em conta E aí Na sinuca Você tem Tem o lobisomem da meia-noite Tem o baianinho de Mauá Você tem o Gugu sem medo Você tem Você tem vários nomes Assim né Você tem o Lorim Você tem o Cobrador E aí Você precisa ter um nome E aí Eu sou o Psicopata Adormecido Mas você gosta de jogar Mesmo assim Você vai nos lugares Jogar Às vezes eu vou Mas eu gosto de jogar Um jogo americano Que se chama Nineball E aí ele é meio chato Porque Cada Não sei se você sabe disso Cada país Tem um esquema De sinuca Então por exemplo A sinuca inglesa É uma mesa muito maior Mas muito maior O sinucão brasileiro Acho que tem 2,58 A sinuca inglesa São mais de 3 metros E aí Já não tem mesa E aí muda O tamanho da mesa O pano O tamanho da bola E o taco E esse jogo Várias bolinhas assim né É E o jogo que eu Que eu gosto É o jogo que eles chamam de Pool Que é o padrão americano É um pano bem liso Que pega muito efeito A borracha da tabela Também é uma borracha específica A bola é maior E aí você tem que ter Um taco maior Para isso Então quer dizer Parece o mesmo jogo Mas não é E aí com isso Fica difícil Porque sei lá Em São Paulo Não tem nenhuma mesa Que eu conheço Com padrão De pool Ou a mesa Tem o padrão Mas o pano Não é de pool Ou o cara fez Mas aí a tabela Então eu tenho Uma mesa em casa Que não é Do tamanho oficial Mas tem o pano E a bola E a bola e a caçapa E uma na minha empresa Aí eu jogo Aí eu jogo mais lá Você é uma empresa Produz normalmente Você tem um dinheirinho E você tem um dinheirinho E ela fala Preciso abrir um negócio Abrir um negócio Ao meu ver É sempre muito arriscado Sim Pode não dar certo Você não vai abrir um negócio Para ganhar a mesma coisa Se ganharia no tesouro direto Porque tem um risco maior É isso que eu ia te perguntar O cara tem lá Uma milha Para botar Compensa abrir um negócio Então Essa é uma pergunta Boa Para você ganhar dinheiro Você precisa fazer algo Melhor que os outros Eu vou anotando aqui Porque eu estou pensando Na resposta É só você pegar o WhatsApp dele Toda vez que você tem Uma pergunta Você já faz Não Porque você tem que pensar O que eu faço Melhor que os outros Então Por exemplo Lá minha produtora Que se chama Prime Talk Quem quiser entrar PrimeTalk.com.br A gente entende Porque a gente tem Uma linguagem meio jornalística Que eu venho do jornalismo O Doni também Então a gente Muita gente Trabalhou Trabalha ainda no jornalismo E trabalha com a gente E E a gente fala Não A gente consegue uma qualidade Muito boa Que não tem igual Não é Não é o melhor preço Mas é a qualidade Então esse é o nosso foco A gente fala Isso eu faço melhor Que os outros Ou seja Os outros não conseguem Fazer nessa qualidade Se conseguissem Aí sim Nessa qualidade O preço seria muito maior Então a gente é competitivo Nesse sentido Então primeiro você fala O que você faz melhor Que os outros Você tem preço Pra isso Então E também não adianta assim Eu faço uma qualidade Melhor que os outros O meu preço É maior Mas se ninguém se interessa Por essa qualidade É por isso que a gente Não atende pessoa física Porque pessoa física O cara lá tem um sobrinho Que edita Faz Ele faz Ele faz Não é aquela qualidade Mas as vezes o cara fala Eu não preciso dessa qualidade E se você pegar vários casos De tiktokers Ou kawaii Ou instagram Você vê caras Que fizeram um puta sucesso Que a qualidade visual Não é ruim E aí eu que vou falar Pro cara Você tá errado Não Ele tá certo O Whindersson A GoPro E um sótão Bizarro né Conteúdo E ele é foda Não é conteúdo A gente cuida de conteúdo E de qualidade Mas assim O nosso é mais jornalista Minha dúvida é sempre Você pega um dinheiro Investe no lugar Você monta um bar E fica refém Desse barulho Já vai falar Pra você montar um bar Eu não montaria um bar Pra ganhar menos de 30% 40% ao ano E isso sem o trabalho Porque as pessoas também Falam assim Ah Eu pego um milhão Monta um bar E aí eu tenho que ficar Trabalhando o bar Só que aí Você não desconta o salário Porque quanto custa Um cara que gerencia Um negócio de um milhão Sei lá Cinco mil reais Seis mil reais Então teoricamente Você deveria pagar Cinco mil pra alguém E ser o dono Mas a produtora Da pandemia A gente teve dificuldades Ela se para Tudo A gente tem vários projetos Mas teve É difícil Porque você tem Uma produtora Relativamente pequena Uma produtora de boutique Sei lá Tem umas 20 pessoas Mas são pessoas Que dependem disso Então você vê Você tem Um bar Você tem famílias Que acabam Dependendo disso Mas é legal Um país próspero É um país Em que as pessoas Queiram empreender Queiram fazer negócio Agora Sair Abrindo um negócio Só porque você tem dinheiro Ou porque você gosta de bar Você vai abrir um bar A chance de De dar errado Melhor deixar o dinheiro paradinho Lá né Marina É eu acho Ainda mais Se eu for pedir conselho Para ele Na teoria Todo economista Deveria ser Bem sucedido Próspero e rico Você como um cara Bem sucedido O que que você Diz que Que diferencia Os economistas Que dão certo E na verdade Qualquer pessoa Que consegue ter Sucesso no mercado Financeiro E das outras Não Eu acho que Economistas Têm de várias Vários objetivos Economia é uma ciência humana Então você tem o cara Que quer fazer Políticas públicas Esse cara De políticas públicas O sucesso Na carreira Não significa Que ele vai ter Sucesso financeiro Se ele for um cara Honesto Em políticas públicas Ele vai ganhar O salário Que o governo Paga Que por definição Não deve ser alto E nem Deve ser um salário Normal Então assim Sucesso Financeiro É diferente De sucesso Na carreira O sucesso Na carreira Está muito ligado O sucesso Financeiro Está muito ligado O que você gera De dinheiro Então por exemplo O Neymar O Neymar Vale mais de um bilhão De reais Não porque chutar Uma bola É mais difícil Que operar Uma pessoa Ou porque Quer arrumar um carro Isso está ligado A quantidade de dinheiro Que ele gera Ele gera Não sei quanto E aí ele fica Com uma parte Ainda pequena Disso Outro dia Também me perguntaram É mas A Marta Foi melhor do mundo Não sei quantas vezes Por que ela não ganha Tanto dinheiro Não é uma questão De injustiça É uma questão E não é uma questão De gênero Também É uma questão De você pegar a Anitta Anitta Gera muito mais Está ligado A quanto você gera Então isso eu acho Que é uma coisa Mas dentro do mercado Financeiro Especificamente Quem decidiu Ir para o mercado Financeiro Porque eu acho Que existe muito mais Do que você entender Sobre a economia Eu acho Que 30% É o que você consegue Controlar da sua vida Sua preparação Seu estudo E 70% É aleatório Conhecer pessoas Eu pego na minha carreira Pessoas que Acreditaram em mim Me ajudaram Ajudando Dando uma chance É aleatório Mas aí todo mundo Fala assim Mais da metade Aleatório É Mas eu vou cuidar Dos 30% Que eu posso Mas eu não acho Que o cara Que tem sucesso Necessariamente É melhor Só que Só que Quanto mais preparado Você está Maior a chance Que você tem Disso Então Assim Eu E cada um Tem uma história Mas eu sempre Investi muito tempo Estudando Que eu falo Não Quero estudar Porque aí Vai ser um diferencial Meu Tem gente Que consegue Isso sem estudar Tem gente Que consegue Fazendo Conexões Eu acho Que tem Vários caminhos E E momentos Por exemplo Eu saí da Globo No momento Que as fintechs Estavam bombando E aí eu fui Fiz Uma parceria Com a Easy Invest Que era a segunda Maior corretora Do 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 Foi vendida Para o Nubank E aí eu Virei Um parceiro No Nubank E então Quer dizer Tem muito A ver Também Com a hora Que você saiu Para poder Fazer Esses Negócios E É difícil Por exemplo Se o Steve Jobs Nascesse Na década De 30 Ou Antes Sei lá Quando não tinha Nem o carro Talvez Toda inovação Dele Não fosse possível Se ele Nascesse Sei lá Na Namíbia Então Acho que Tudo é circunstancial É claro Que A gente Como ser humano E Como professor Quer falar Não Depende de você Você chega Para o seu filho Você fala assim Estuda Seja o melhor Que você vai Se dar bem na vida Mas isso não é Necessariamente Verdade Assim Tem vários Fatores Que você não tem Controle Você pegar Sei lá O que te levou Para a Globo O que te levou Para a Globo Às vezes são detalhes Que Eu chamo de sorte Quando Você está na hora certa No lugar certo Aí o talento Encontra oportunidade É Você tem que estar preparado Assim Porque as vezes Se você não estiver preparado Não adianta Isso Mas assim Cara Se pegar o Mas dá para quebrar O Elon Musk Quantas vezes ele quebrou Veja Sim O cara quebra toda hora Parece que ele Não Mas de quantas vezes Eles Mas aí que está A história dele Tem muita influência Às vezes você tem Um grande inovador Que Num país da África Ou numa região mais Num rincão Brasileiro Talvez o cara Tenha muito mérito E não consegue Eu não acho Que a vida é justa Que os melhores Sempre sobressaem As coisas Não são tão fáceis Talvez fosse Legal Essa justiça Mas ela não existe Assim Eu acho que Você prepara Eu tenho um filho pequeno Eu tento preparar Para o mundo É assim Você vai fazer o seu melhor Você vai encontrar gente Que vai se dar melhor Às vezes sem merecer Gente que vai se dar melhor Pior e merecia Vai ter gente Você vai encontrar Que vai ter muito mais dinheiro Que você Vai ter gente Que vai ter menos Assim Eu acho que é essa Compreensão de vida Mas faz o seu Minhas filhas me perguntam muito Se eu sou rico Mas eu falo Você é rico Você fala A mamãe é Eu falo Não 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 sou nada Sou nada Pobre Não peça nada Nada Mas elas são muito bonitinhas Tipo Você vai no mercado Você pode escolher um doce Aí elas escolhem um Aí ela vê outro Ela tira do carrinho Ela faz a escolha Ela consegue fazer a escolha Isso eu O Samy Onde você quer chegar Tipo Daqui 10 anos Onde você quer estar Você tem É também Você tem Você tem isso na sua cabeça Não O Samy É um cara muito centrado Mas é muito centrado Não Eu não tenho Muito É liso Eu não tenho assim Onde eu Quero chegar Acho que todo ser humano Tem vontade de se tornar melhor Eu quero ser melhor que hoje Hoje eu trabalho com comunicação Mas você gostaria Sei lá De ter um programa Seu Eu acho assim Vai ser natural Isso vai acontecer Você é muito Você é muito bom Não Eu já tive Na Globo News Eu tinha um programa meu Agora na Jovem Pou Que vai estrear a quarta Tem um que eu vou Também co-apresentar Mas assim A minha O meu ideal é assim Não quero ter um programa Ou isso Eu acho que você tem que Fazer coisas que levantem Às vezes você sendo comentarista Você pode falar Três minutos E impactar um monte de gente Tem gente que nem está na TV O YouTube Você vê lá Que ele faz um vídeo E impacta isso Eu acho que A questão é impactar pessoas E aí tem os dilemas Para mim Não basta só impactar Você tem que falar Uma coisa que seja honesta E que de fato Faça diferença Na vida das pessoas Então eu acho que O canal do Samidana No YouTube Não A gente tem o Invest News Tem o Cafeína É o Cafeína Que mudou hoje o cenário Quem quiser ver Investnews.com.br É o site É legal Quer perguntar mais coisas, Marina? Não, está tudo ótimo Está tudo certo Está tudo certo Sei tudo já Não, Sami Como a gente estava falando A respeito Da parte do sucesso No mercado No mercado de economia Eu queria saber Porque tem muita gente Hoje na internet Vendendo Como a gente falou Vendendo o sucesso Na internet e tal E a gente vê cada dia Os jovens mais engajados Nessas questões financeiras Eu fico vendo Um menino De 17 anos Dando Aula De finanças E até tem um menino Que eu admiro muito Que é aquele favelado investidor Está se despontando bastante Qual que é a dica Que você dá Para um jovem Que está começando Hoje nesse mercado? Então Eu sou um tiozão Eu sou um tiozão Eu acho que você tem que estudar Os fundamentos Eu acho que você tem que estudar Matemáticas Tem que estudar computação Tem que estudar Os clássicos de finanças Tem que saber A teoria moderna de carteira Saber como Modelo de Black and Shows Modelo de CAPM Só que o que eu vejo Na internet É que o cara acha Ele meio que ignora Toda a teoria Normalmente o que ele fala Inclusive vai contra a teoria Não tem dados Que respaldam Então quer dizer Às vezes ele conta um caso Que é verídico Mas não tem uma amostra Estatisticamente significativa E tem uma multidão disso Assim De gente que segue Não estou falando do favelado Estou falando em geral Gosto do trabalho do favelado Investidor E de vários outros Mas tem muita gente Que se você passar Pelo escrutínio da ciência Não sobra Aí assim Quem sou eu para falar Que isso não vale Para mim Eu não sou o público Eu não sou o público Se alguém me perguntar Eu não indico isso Mas esses caras Estão fazendo sucesso O problema é que Eles ganham dinheiro Eles falam assim Eu vou te ensinar A ficar rico Mas de onde veio O dinheiro do cara Foi vendendo o curso De como ficar rico E o curso vende Né O curso Curseria da vida Está vendendo demais Vende É Eu não tenho nada contra Eu até vendo o curso Às vezes Mas eu tenho que ser O mais honesto possível Então meu curso Não vai deixar O cara rico Não vai Assim Não tem uma fórmula mágica E é tudo respaldado Na Tem como garantir Não, não E a literatura de finanças Mas eu sei que assim Por exemplo Você fala de fundo investimento 95% dos fundos Não batem o mercado Sim Isso é um fato Nos Estados Unidos É um fato no Brasil Então quer dizer Se você escolher aleatoriamente Um fundo de investimento Você tem muito mais chance De estar pior Do que se fizesse O investimento sozinho Então eu mostro Assim A literatura de finanças E escolhe Mas é difícil competir Com gente que fala Coisas que Como eu falei Não tem respaldo Ele fala Não, eu transformei isso Em tanto Mas por exemplo O cara que veio Que jogou na loteria Transformou sei lá Quanto custa o bilhete 3, 4, 5 reais Em milhões Mas se você for jogar Na loteria Por causa disso A grande chance De você perder dinheiro Então é mais ou menos Essa É Então você fica ligado Então ó Sami, obrigado Por ter vindo aqui Foi um prazer Assistam o For Talkcast De verdade Eu já acho muito inteligente Valeu Eu também admiro O trabalho de vocês Vou te dar dinheiro Vou comprar teu curso Não, eu vou arrumar Um curso pra vocês Boa Então ó Sigam o Sami Dana Primeiro ó Prime Talk Oficial Quem é o Prime Talk Oficial? Vocês? Prime Talk? Não, Prime Talk É a produtora Ah, eu sou a Estou vendo aqui Prime Talk Oficial Prime Talk Oficial É o do Sami Dana lá Red de Conteúdo Isso é muito bom É muito chique Você tem uma profissão Que o nome é em inglês, né? É Eu sou Red de Conteúdo Isso é uma pessoa chique Da Easy Invest É, agora do Invest News, né? Ó, o que eu sou bom, Sami É pra dar o nome Eu sou bom em criar campanhas Boa Você sabe, pode me chamar Vou te chamar Eu adoro Eu faço as da Anitta De Ricksona e tudo mais Você fala pra ela me mandar embora Lá Não, eu vou falar bem de você Pra ter reunião daqui a pouco Inclusive, então ó Easy Invest E do Invest News BR Você segue lá E segue também o Instagram Do Sami Dana com Y Sami Dana Oficial Uma honra até aqui Muito obrigado É um prazer Eu também admiro muito O trabalho de todos vocês Muito obrigado Vitor, seu fã Faz muita coisa também Apresenta Faz show Tô cansado É o Uber Vai ganhando no giro É que nem eu Quando eu falei de Mogi pra cá Eu vim fazendo Uber Não, não, Uber que vai ganhando no giro No montanha É Tô com dois podcasts Dois programas de TV Programa aberto TV aberta Daqui a pouco tem TVJ Tá bom, tem Mestre domingo Prazer, gente Estamos felizes também aqui com o Fortalcast Siga aí Siga todo mundo que tá aqui Porque esse foi mais um Fortalcast Tamo junto Valeu Beijo, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri